Noivas para todos, senhoras e senhores, meninas e meninos, é a alegria maior todos os anos da Praça do Almada e da Pova de Vazim para todo o mundo. Por isso, meus amigos, em nome do município, um feliz e santo Natal para todos. Uma felicidade para as nossas crianças e passamos desta época, a época da alegria, a época da felicidade, a época em que todos estamos e partilhamos esta nossa maneira de ser e de viver em comum. E por isso, despeço-vos de vocês e desejo-vos a todos, mais uma vez, um feliz e santo Natal e já agora estão convidados para o final do ano na nossa tenda em frente ao Casino. É como sempre foi, de graça para toda a gente e é festa também para todos nós. Viva a Paula do Vazim! 7, 6, 5, 4, 10, 2, 1, listas Natal para a Pova de Vazim! 7, 6, 5, 10, 1, listas Natal para a Pova de Vazim! É oficial, o Natal chegou à Pova de Vazim! A Norte Litoral TV veio fazer reportagem! 7, 6, 5, 10, 1, listas Natal para a Pova de Vazim! E aí 8, 6, 5, 10, 1, listas Natal para a Pova de Vazim! Se inscreva no canal Se inscreva no canal As propostas têm a ver com a animação, têm a ver com um conjunto de eventos que vamos fazendo, em colaboração com os comerciantes que nos desafiaram este ano para um conjunto de iniciativas, por forma a tornarmos as nossas ruas animadas durante este período. Natal é sempre uma festa de alegria, é sempre uma festa para as crianças, é uma festa onde pretendemos que a póvoa se transforme ela própria numa festa. E, portanto, ao longo destes dias teremos a Feira de Natal a funcionar, com a colaboração ligada fundamentalmente a produtos de Natal, o chocolate, os doces tradicionais da póvoa de Varzim, a casa do Pai Natal com animação para as nossas crianças durante o período das férias e depois um conjunto de animações de rua que, de alguma forma, possam constituir motivo para que as pessoas utilizem e vão ao comércio tradicional. E depois, no final do ano, iremos fechar naturalmente com a nossa tenda em frente ao casino, com a animação em que convidamos todos os poveiros a aparecerem e a partilharem connosco a alegria do novo ano, num ano difícil como foi este, muito difícil para as famílias e que o município tem estado presente para, de alguma forma, minimizar aquilo que são as dificuldades que as pessoas hoje vivem. Mas este não é um tempo de falar nisso, mas é um tempo de sermos solidários e amigos uns dos outros. E assim fica o convite para o Natal na póvoa de Varzim. Feliz Natal! Legenda Adriana Zanotto